Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Bom galera, hoje é o seguinte, hoje nós temos aí atualizações do Mister Olimpia, faltando exatamente 10 dias pra competição, né, teve algumas cenas aí que aconteceram durante esse meio tempo que nós vamos abordar aqui hoje nesse podcast, né. Começar aqui, Sebum e seu auge em 2024. Gara, eu venho vendo cada atualização do Sebum e é complicado, mas realmente tudo indica que nós veremos um Sebum renovado esse ano. Alguém discorda? Olha, com as últimas atualizações eu acho que ele conseguiu sim também evoluir. Eu acho que é o melhor Sebum que vai subir. É o melhor Sebum da história, né. Até então, mas concordo também com a opinião do Fred de Treino Presado, que ainda vamos ver o melhor Sebum ainda. Em alguns anos. Que talvez não seja esse ano, né. É, talvez alguns anos pra frente. Bom, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma análise cronológica. Maurício, se você conseguir colocar aí, pra mim, a evolução do Chris Bumstead, desde quando ele começou no Olímpia. O Bumstead. O Bumstead. Lembra quando ele começou? O Bumstead. Não tinha doarstal direito. Não tinha. Era desacreditado. Era meninão ainda. É, a gente vai começar por ele, que é o... Na verdade, ainda continua sendo o franco favorito. Nós temos dois desafiantes aí, que são muito páreos aí, Wesley Vices e Ramon, mas a gente tem que entender que ele é o detentor de cinco títulos e, com certeza, é o franco favorito ainda esse ano. É. Não tem jeito. E parece que esse ano ele tá fazendo a preparação mais tranquila, não é? Uma preparação... Eu acho que é... Eu vejo assim o Sebum, o cara que lança a mão de todos os recursos possíveis e imagináveis pra trazer ali evolução pro físico dele. Então, trazer esses novos personagens, né? Como fisioterapeutas e treinadores de outras modalidades. Tem um treinador da NFL acompanhando ele. E, com certeza, vai trazer uma experiência e também uma versão diferente, né? O corpo tem incrível capacidade de se adaptar ao treinamento. Então, pode ter certeza que esse treinador, em específico, trouxe aí alguma estratégia que não é a mesma que o Henning Hamboldt tá usando com ele. Os treinos são bem específicos, né? É um know-how, né? Um know-how diferente. Eu acho que ele vai conseguir trazer a melhor versão dele. Olha isso. Pelo pouco que eu vi, esse treinador que ele trouxe veio trazer algumas características em relação ao equilíbrio articular. Porque eu vi ele dando exercício específico pra isso. Pra melhorar ali a mobilidade. Pra melhorar a mobilidade e o equilíbrio, a fim de evitar lesões. Sim. É, aqueles lances de você conseguir empurrar o joelho pra frente, pros lados, né? Pra você ter o... A melhor ativação do músculo. Pra conseguir o máximo de ativação. E aí você consegue entender o quanto que esse cara evoluiu. Olha isso, cara. Que diferença. A perna é absurda, né? Olha o quadríceps. Da primeira versão pra última. E essa já é a versão campeão do Olimpia, né? É. Em 2019. Nossa senhora. Se você pegar de 2017 a primeira participação dele, nossa, é uma evolução mais absurda ainda. Sim. Eu acho que ainda em 2019 o Breon podia ter ganho. Eu acho que em 2019... Existia uma margem ali, né? Existia uma polêmica até na época. Existia, porque eu via o Breon mais preenchido, mas nós víamos uma estrutura muito superior. O que faz o Sebon ser o melhor é a estrutura dele. É o que eles falam de frame hoje, né? É, é o frame. É o frame. A vantagem dele é o frame. Óbvio que ia ter a muscularidade que acompanha esse frame, mas a diferença de frame é o que faz dele campeão. Aí ele evoluiu. Você consegue ver o quanto que esse cara vem melhorando e aí, quando você olha pra essa foto de 2023, a pergunta que fica. Quanto que esse cara consegue evoluir sem mudar o peso? É. O último ano ele pesou de casaco. De roupa, agasalho. Sobrava. E esse ano... Sobrou quilos. Só que esse ano, parece que ontem ainda o Miguel Chaim estava falando, seis e meia da tarde ele estava desesperado já querendo dormir, de tão cansado que ele estava. Ou seja, a dieta vem realmente muito apertada. É, severa. Então pode ser que dessa vez ele está com o objetivo de baixar o peso, então vai subir no limite. Será que ele vai subir no limite? Essa é a pergunta que fica. É. Agora, quando você olha aí, pontos que você acha, como treinador pinduca, que você acha que ele deveria priorizar para poder trazer algo de diferente para esse ano? Na sua leitura, você olhando esse físico de 2023. Deixa eu pegar uma foto mais completa. Assim, com esse frame dele, com esse conjunto, não tem um lugar que você possa dizer que ele precisa melhorar. Se ele for melhorar, tem que ser um pouco em tudo para continuar com essa harmonia, porque ele tem muita harmonia no conjunto dele. Então, se for para melhorar, dessa última versão de 2023, ele tem que colocar um pouco em todos os músculos para essa evolução ser, novamente, o conjunto dele continuar sendo o melhor. E você, Superman? Eu concordo com a linha do pinduca. Eu não vejo nada assim que ele tem que melhorar drasticamente. Talvez aquela questão do braço, mas ele está vindo, trazendo um braço sempre. A posição dele favorece também. Ele é muito malandro na pose. Olha como ele flexiona bem o braço ali. Sim, ele coloca mais para cima do umbigo para ficar mais largo. É que eu sempre falo ali no monstro. Mas sai, né? Tem gente que tenta fazer isso, mas o ombro é estreito. Não deixa a mobilidade, né? Então, a cintura escapular não deixa. Ele não. Ele tem uma cintura escapular que permite que ele faça essa expansão e fique muito bem encaixado, né? Eu observei isso pessoalmente, né? Assisti o Olympia lá ao vivo e eu comento sempre isso lá no Monster. O Ramon, do lado Sebum, relaxado os dois, o Ramon é muito assustador. Mas quando o Sebum arma a pose, cara, esconde todos os defeitos e evidencia as qualidades. Isso chama plasticidade. A plasticidade dele é absurda, né? A plasticidade dele é absurda. Aí você vê realmente quem é quem, né? Ele domina o palco, né? Mesmo com os defeitos anatômicos que ele tem de rompimento, né? Músculos que não são perfeitos. É. Ele consegue, na hora de posar, se suprimentos. Ele consegue fazer com que o físico dele fique melhor que todos, mesmo assim. Essa pose de lado, eu nunca vi uma pose tão poderosa. É indiscutivelmente o peitoral de lado mais poderoso da classe que é essa aí. Não ganharia de alguns... Sendo opens na ponta? Ah, não. Eu acho que faltaria volume. É, também acho que vai faltar volume. A gente tem uma ideia até nessa questão, se você perceber, o Tchelo competiu esse final de semana na Open. E ele estava com um físico incrível, bem definido. Também do mesmo treinador, do Cris Assetto, que é o treinador do Ramon. Mas ele não tinha um volume suficiente para encarar os outros atletas. Então, assim, ele trouxe um conjunto formidável, mas não era compatível com o volume da categoria. A Open sempre vai prezar por volume. É, o volume é o carro-chefe, né? A Open sempre vai prezar por volume. Não adianta. Senão, aí você veria uma diferença aí na colocação de vários atletas que não têm uma linha tão favorável na Open, mas que têm uma muscularidade impressionante. Então, eles sempre vão colocar o máximo de muscularidade em primeiro lugar na Open. Já na Clássica, eles dão preferência para essa estética. Essa foto é muito interessante de se analisar. E aí, Pinduca, quem venceu essa pose? Então, nessa pose esconde muito o tipo de físico que eles têm como uma pose de duplo bíceps, por exemplo. Porque eu vejo que o Wesley, ele tem um físico com um alinhamento muito mais olde do que seria a categoria do que o Ramon e o próprio Sibun. Porque quando ele faz o duplo bíceps, ele tem uma ligeira vantagem na parte superior do corpo do que na parte inferior, o que torna ele mais clássico. Mas o campeão e o vice-campeão não têm isso. Então, para mim, ele perde porque está faltando. Entendeu? Então, para mim, ele perde tanto para o Ramon quanto para o Sibun. Sim. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. No site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.